Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma criança entra no ônibus que estava estacionado e mexe no freio de mão próximo ao volante. Trinta segundos depois, o coletivo começa a descer a rua. Vá, moleque, essa peca, olha. Rapaz, o ônibus descendo. O motorista vê. O motorista ainda percebe o ônibus se movimentando, mas nada pode fazer. O ônibus só parou após bater em três carros que estavam estacionados. Uma loja de materiais de construção também foi atingida. Três. O cara ali está na raquete. Não há informações de feridos. O acidente aconteceu na tarde da última terça-feira 10 no bairro Grande Vitória. Em nota, o Sinetron informou que está aguardando parecer técnico da perícia para se pronunciar sobre o caso. Nós não conseguimos localizar a empresa responsável pelo ônibus. E aí Legenda Adriana Zanotto